Bom, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos em mais uma atividade do Segundo Ensina, Encontro de Ciências da Natureza, organizado pelos mestrandos do Programa de Ensino de Ciências da Natureza, da Universidade Federal de Rondônia, Campus Rolim de Moura, com a proposta de oferecer formação aos professores da rede municipal, estadual de ensino da região, gestões das secretarias municipais, estaduais, e também para os acadêmicos, estudantes de ensino médio e comunidade em geral. E nós temos como objetivo desse grande encontro chamado Ensina, na sua segunda edição, dialogar sobre os desafios e possibilidades que a diversidade estrutural e territorial suscita na prática cotidiana dos professores nos processos da natureza. E, neste momento, nós temos aqui, nesta oficina, o professor Josemir Pérez, que vai falar para a gente quando a gente precisa dela. O professor Josemir é de Rolim de Moura, ele atua na Secretaria Estadual e Municipal de Ensino, também tem, não sei quantos alunos, ele vai contar para a gente e vai nos falar da sua história, do seu percurso em inglês, para nos ajudar a nos aproximar um pouquinho mais dessa língua que a gente precisa. Professor Josemir, muitíssimo obrigado por estar colaborando com a gente, estar presente, por ter aceito esse convite. Oi, Kátia, acho que cortou um pouquinho para a Kátia, hein? Acho que ela está falhando. Não travou, não travou? Acho que vamos... Pode ser apresentado. Professor Josemir. Ok, bom, vamos lá. Isso, eu estou aqui, acho que a sua internet cortou um pouquinho aí. Ok. Bom, pessoal, ok. Bom, seguinte, meu nome é Josemir Pérez Ferreira, tenho 39 anos de idade, morei 10 anos nos Estados Unidos, já viajei por 20 países aí, né? E hoje eu estou aqui para participar, gostaria de agradecer muito pela oportunidade de estar presente aqui, com todos vocês, e hoje eu quero mostrar para vocês aqui o que está acontecendo em um cenário, eu diria que um cenário geral aqui do Brasil em relação ao nosso inglês, né? Hoje o inglês, né, ele vem se destacando aí cada vez mais como a língua global. Já há algum tempo o inglês tomou essa liderança e nós temos um problema muito grande aqui porque nós não conseguimos obter pessoas fluentes para ocupar vagas no mercado de trabalho e nós temos um déficit aí no inglês muito grande aqui no Brasil e eu gostaria muito de estar aqui dando uma aula para vocês, porém eu acredito que uma hora, uma hora e meia seria muito pouco tempo, né, para isso. Então hoje eu vou contar a vocês, né, o que acontece no cenário brasileiro, tá? E vou também mostrar a vocês o que deve ser feito para que a gente possa mudar essa realidade, ok? Bom, então é isso aí, vamos lá? Primeiro eu vou falar aqui um pouquinho em inglês e vou fazer a tradução para vocês, tá? Ok, então deixa eu me introduzir a mim. Meu nome é Josner Pettis. Eu sou 39 anos, eu moro em Olindimodo, Brasil. Eu sou um professor inglês aqui, eu tive a chance de gastar quase 10 anos de minha vida vivendo nos Estados Unidos. Eu tenho dois filhos americanos, agora nós temos cerca de 300 alunos e a maioria deles são fluentes. E eu estou muito feliz por isso. Ok, então vamos lá. Fiz uma apresentação, disse que meu nome é Josner Pettis Ferreira, todo mundo aí me chama de Joe. Morei 10 anos nos Estados Unidos, tenho dois filhos americanos, conheço 20 países. E vou falar um pouquinho agora sobre a nossa metodologia, mas primeiro eu quero compartilhar aqui um vídeo com vocês, né? Do Jay Walker chamado English Mania, para que vocês tenham uma ideia do que está acontecendo aqui, tá? Esse vídeo ele está em inglês, mas ele tem legenda. Então é um vídeo bem pequenininho, cinco minutinhos. Eu gostaria que vocês prestassem aí bastante atenção nesse vídeo, porque nós vamos analisar aí como que o mundo enxerga o inglês e depois nós vamos fazer uma comparação aqui com o nosso cenário, tá? Então é isso, eu vou desligar a minha câmera enquanto o vídeo passa, até mesmo para melhorar aí a qualidade e já já eu volto. Let's talk about manias. Let's start with Beatlemania. Hysterical teenagers, crying, screaming, pandemonium. Sports mania, deafening crowds, all for one idea, get the ball in the net. Ok, religious mania, there's rapture, there's weeping, there's visions. Manias can be good, manias can be alarming, or manias can be deadly. The world has a new mania, a mania for learning English. Listen as Chinese students practice their English by screaming it. I want to change my life. I want to change my life. I don't want to let my parents down. I don't want to let my parents down. I don't ever want to let my country down. I don't ever want to let my country down. Most importantly, most importantly, most importantly, I don't want to let my self down. I don't want to let my self down. How many people are trying to learn English worldwide? Two billion of them. Of Asia. Of Asia. In Latin America, in India, in Southeast Asia, and most of all, in China. In China, if you're a Chinese student, you start learning English in the third grade by law. That's why this year, China will become the world's largest English-speaking country. Why English? In a single word, opportunity. Opportunity for a better life, a job, to be able to pay for school or put better food on the table. Imagine a student taking a giant test for three full days. Her score on this one test literally determines her future. She studies 12 hours a day for three years to prepare. 25% of her grade is based on English. It's called the gaokao. And 80 million high school Chinese students have already taken this grueling test. The intensity to learn English is almost unimaginable unless you witness it. Perfeito! 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 Eu quero falar perfeito inglês! Eu quero ver perfeito inglês! Eu quero falar perfeito inglês! Perfeito inglês! Eu quero mudar minha vida! Eu quero mudar minha vida! Então, a mania de inglês é bom ou ruim? É inglês um tsunami que está deslizando outras línguas? Não provavelmente! Em inglês é a segunda língua. A língua nativa é a vida. Mas com inglês, você pode ser parte de uma conversa ampla, uma conversa ampla sobre global problemas, como a mudança climática, ou a pobreza, ou a fome, ou a doença. O mundo tem outras línguas. Mathematica é a língua de ciência. Música é a língua de emoções. E agora, inglês é a língua de problema-solving. Não porque a América está empurrando, mas porque o mundo está empurrando. Então, inglês mania é um ponto. O mundo está empurrando um ponto de deslizando, como a fome de energia em nossas cidades, ou a fome de a Berlim Wall, inglês representa a esperança para um futuro melhor. Um futuro onde o mundo tem uma língua comum para resolver seus problemas comuns comuns. Muito obrigada. Muito obrigada. Aplausos E aí você consegue perceber o quão importante. Por lei, a partir do terceiro ano, as crianças começam a aprender inglês. Ainda que o pessoal diga que a China vai dominar o mundo, eles sabem que o mundo jamais seria capaz de falar o mandarim, sendo o mandarim a língua mais complexa do mundo, né? Ganhando até mesmo do alemão, do árabe, entre algumas outras línguas super complexas. Portanto, há sim uma necessidade de inglês geral e essa tsunami vem ganhando cada vez mais espaço. Eu peguei aqui uma reportagem do Terra para mostrar para vocês. Essa reportagem aqui, ela é uma reportagem de 2018, porém, eu acredito que em três anos nada mudou, né? E diz o seguinte, 95% da população brasileira não fala inglês, né? E, segundo o Conselho Britânico de Inglês, o país ocupa a 41ª posição num ranking de 70 países, né? Como vocês podem acompanhar, ela é de 2018, 23 de agosto de 2018, tá? Então, eu gostaria de fazer aqui algumas observações para que primeiro nós possamos encarar o que está acontecendo. Vamos ver exatamente o que está acontecendo aqui no Brasil e eu vou fazer essa leitura para vocês. De acordo com o levantamento pela British English Council, que nada mais é do que o Conselho Britânico de Inglês, né? Maior autoridade no assunto. Apenas 5% da população brasileira sabe se comunicar em inglês. E destes, apenas 1% apresenta algum grau de fluência. O Brasil é o 41º colocado num ranking de 70 países, ficando abaixo de outros países latino-americanos como Equador, Chile, Peru e México. Esta deficiência em uma segunda língua, a mais difundida em todo o mundo, tem prejudicado desempregados na busca de uma boa colocação. Como executivos de grandes empresas que encontram uma imensa dificuldade de contratação de pessoas que possam representar suas empresas, congressos, em eventos internacionais, por exemplo. Então, como vocês podem perceber, a situação é realmente complicada. Para piorar o quadro, o brasileiro costuma exagerar a qualificar o seu conhecimento do idioma na hora de preencher um currículo. Um estudo do site vagas.com, feito com 37.389 candidatos em 12 estados, mostrou que 51% informam ter inglês avançado ou fluente para escrita e leitura. Porém, destes ficou provado, após testes de proficiência, que somente 36% podem ser considerados avançados ou fluentes. Até mesmo os funcionários de multinacionais no Brasil não escaparam da triste estatística. A Global English, empresa especializada em fornecer soluções corporativas para o ensino de inglês, fez uma pesquisa com 108 mil empregados de multinacionais em 76 países. Os 13 mil brasileiros que responderam ao teste tiraram nota 2,95, em um total de 10, deixando o país em 67º lugar. A evolução desse quadro de baixa proficiência do inglês passa, obrigatoriamente, pela melhoria das condições de ensino na rede pública, ok? E eu vou estar comentando a respeito disso aqui, tá? Nós precisamos de uma melhoria das condições de ensino relacionadas ao inglês na rede pública, onde estão 85% dos brasileiros matriculados no ensino fundamental e médio. O grande problema apontado pela pesquisa é o modelo brasileiro de ensino. Olha aqui, galera. Esse é o grande problema. O modelo brasileiro de ensino de inglês que é baseado apenas na leitura, ok? Quando deveria também levar em consideração as habilidades de escuta, escrita e fala. Isso nós não temos no Brasil e é exatamente sobre isso que eu vou conversar com vocês daqui a pouquinho, tá? Cientes dos prejuízos que faltam, né? Que a falta de um segundo idioma provoca na carreira, muitos brasileiros estão correndo atrás do prejuízo e elevando o número de matrículas nas escolas especializadas. Então, olha só, peraí, que contraste, né? O Conselho Britânico diz que apenas 5% da população brasileira fala inglês e nós temos escolas especializadas no Brasil que, na verdade, não são tão especializadas assim, tá? Ok. Participei de alguns processos seletivos de multinacionais e, em alguns casos, até levava vantagem em termos de conhecimentos técnicos e experiência na função, mas foi descartada porque não tinha o conhecimento da língua, conta a Francis Lane Antunes, que aos 33 anos se viu obrigada a se matricular em um curso de inglês. Esporadicamente recebemos alunos que perderam alguma oportunidade de emprego ou promoção por não terem conhecimento em inglês. afirma Everton Sabu, que atua no segmento de educação de cursos profissionalizantes e idiomas há 15 anos. Ok? Vamos lá. Este panorama do Brasil deve-se à precariedade do ensino nas escolas, principalmente ao fato de que boa parte da população brasileira não possui os recursos necessários para investir no aprendizado de uma segunda língua. Também gostaria de pontuar isto aqui, galera. A maioria da população brasileira, boa parte, eu diria, não contém os recursos necessários. Ou seja, inglês no Brasil ainda é para poucos. Ok? É muito caro. Vamos lá. Atualmente, inglês é muito mais que um segundo idioma. É um elemento econômico que te coloca em uma posição diferenciada. Algumas empresas hoje não escolhem mais os seus colaboradores ou colaborador mais capacitado e com mais experiência, mas sim os que falam melhor em inglês, afirmam Everton. Ok? Obviamente, a idade também pesa. Quanto mais jovem o aluno for, mais facilidade terá. Mas o número de pessoas que têm disponibilidade para fazer um curso de idiomas, seja por falta de tempo ou de dinheiro, ainda é pequeno. A falta de tempo é uma das explicações ou desculpa para a dificuldade que o brasileiro tem de aprender inglês, conta Sabu. Ok? Bom, então, galerinha. Como vocês puderam perceber aqui, é a realidade do inglês. Apenas 5%, né? Falando. E agora o professor vai mostrar aqui uma outra coisa para vocês. Vou compartilhar a tela aqui, tá? Olha lá. E esse aqui é um site, inglêsnapontadalingua.com.br. Ele tem um canal no YouTube, tá? Ele é bem enomado, tem vários seguidores. Ele faz um trabalho excepcional. O nome dele é The Nilson de Lima. Ok? Pode procurar aí, inglês na ponta da língua, que vocês vão encontrar o canal dele no YouTube. Ele é muito bom. Faz um trabalho muito bom. E aí o título é Tantas Escolas, Tão Poucos Falantes. Né? Então vamos lá. Trazer um pouquinho disso aqui para vocês. A professora de língua inglesa Angela Ventura, de Jacareí, São Paulo, em seu recém-lançado blog, Ideia Básica, levantou uma questão que nos faz pensar um pouco mais sobre a qualidade de ensino de língua inglesa no Brasil. Veja bem. Temos no Brasil bem mais de 100 escolas de idiomas, a maioria voltada para inglês. Além das grandes marcas, as de Griff, temos também as escolas conhecidas somente em uma região do país ou apenas em um município ou outro. Caso você tenha uma lista telefônica ao seu lado, procure por escolas de idiomas e você vai perceber como a quantidade chega a ser desconcertante. Contando as unidades das grandes marcas, o número ultrapassa e muito a casa dos 3 mil. Ok? Então vamos lá. 3 mil escolas de inglês que consecutivamente são representadas por mais de 15 mil unidades. Levando em consideração que você tem uma escola famosa e aquela escola famosa tem várias unidades. em várias cidades do Brasil. Então, contando o número de unidades, são mais de 15 mil. E aí, professor, você diz o seguinte. Peraí, professor. Mas, então, o que é de errado no Brasil? O que é de errado? Qual é o problema da nossa metodologia? E é sobre isso que o professor vai conversar com vocês agora. Certo? Bom, então vamos lá. Contar um pouquinho aqui da minha experiência nos Estados Unidos. Eu fui para os Estados Unidos em janeiro de 2002. Quatro meses depois dos atentados de 11 de setembro, né? Chegando lá, para minha surpresa, todos os imigrantes, porque fui morar na Flórida, conseguiam falar inglês. Ainda que com uma certa dificuldade. Porém, o brasileiro não. O brasileiro nunca conseguia falar inglês. E aquilo me intrigava bastante. Por que que pessoas de países como México, Peru, Guatemala, até mesmo Bolívia, Salvador, países bem menos desenvolvidos que o nosso, têm uma condição muito maior de falar inglês e se comunicar com os americanos? Por que é impossível encontrar um brasileiro que fala inglês aqui nos Estados Unidos? E isso me intrigou bastante. Bom, aprendi a falar inglês nos Estados Unidos de forma muito rápida. Eu diria que com um ano e dois meses eu era fluente em inglês. Trabalhei como tradutor para o Hospital Brockton Hospital, hospital esse onde a minha filha nasceu, em uma cidade chamada Brockton, Massachusetts. Também trabalhei como tradutor voluntário para a comunidade brasileira no South Shore Hospital, em uma cidadezinha chamada Weymouth, em Massachusetts. E também trabalhei como voluntário para o Boston Medical Center, um dos maiores hospitais do mundo, fazendo referência sempre com aquela ideia de estar em contato com a comunidade brasileira, aperfeiçoando o meu idioma, e tendo oportunidade ali de conectar pessoas, criar um network, conhecer aquele aprendizado. E aí voltei para o Brasil, comecei a dar aula de inglês e não obtive sucesso. Até conhecer um cara chamado AJ Ho. Esse cara é um cara americano considerado o maior professor de todos os tempos. Ele tem mais de 40 milhões de alunos. Ele já vendeu mais de 40 milhões de cursos. E ele lançou, ele criou uma metodologia chamada Effortless English. E é sobre isso que eu vou falar. Bom, depois de dois anos dando aula de inglês em uma escola, sem obter bons resultados, eu comecei a aplicar a metodologia do AJ. E para o meu resultado, em pouquíssimos meses, os meus alunos eram todos fluentes. Resolvi sair da franquia, abri a minha própria escola, e hoje nós contamos aí com algo em torno de 300 alunos e uma lista de espera enorme. Inclusive, para expandir, eu preciso de mais professores. Fica a dica aí, Luiza. Precisamos conversar depois, fazer uma parceria. Ok? Então, vamos lá, galera. Professor, o que vai acontecer? Como que essa metodologia funciona? Como você tem, então, essa fórmula mágica? Como assim? Fernanda mandou ali, eu voltarei. Também foi minha aluna professora, está presente. Bom, galerinha, eu vou compartilhar aqui a minha tela do Google com vocês. Certo? Porque daí eu vou fazer alguns comandos de voz aqui. E o meu Google... Vamos lá. Vamos falar aqui primeiro sobre o rule number one. Dá uma olhadinha aqui na primeira regra. Never study individual words. Espera aí, eu acho que não está em portuguesa e em inglês aqui. Deixa eu ver como é que está aqui. Está sim. Vamos lá. Never study individual words. Dá uma olhadinha. Tem a tradução aí embaixo, tá, galera? Never study individual words. Nunca estude palavras individuais. Essa é a regra número um. E eu vou trazer aqui um total de sete regras para vocês. Então, vamos lá. Vou falar mais um pouquinho sobre essa aqui. Always study with phrases. O Google não pega tudo que ele não pegar. Eu vou consertando aqui, ó. Sempre estude com frases. Então, vamos lá. Professor, como assim me conta mais sobre essa primeira regra? Nunca estudar palavras individuais. Sempre estudar com frases. Bom, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Você pega um verbo. O verbo convidar. Que seria esse verbo aqui. Seria o verbo invite. Convidar, né? Seria no caso to invite. Seria no caso o verbo convidar. E o aluno, ele começa a aprender as palavras em uma lista de vocabulário. Ele começa a colocar to invite, to buy, to eat. Ou seja, convidar, comprar, comer, to drink, beber, to dance, dançar. E ele começa a decorar uma lista de palavras e não vão ter serventia nenhuma. Esse é um erro gravíssimo. Então, a primeira regra é pegar o verbo convidar e colocá-lo em uma frase. Ok? Eu vou fazer algumas frases aqui para vocês, para que fique bem claro. Vamos lá. Digamos que eu queira fazer a frase. Eu gostaria de convidar você para um jantar. Então, olha a frase. I would like to invite you for dinner. Olha lá. Gostaria de convidar você para o jantar. A partir do momento em que você coloca o verbo dentro de uma frase, você tem um contexto. E aí, tudo faz sentido. E você consegue ganhar gramática grátis, né? Porque você tem aqui o would. Que é aquele verbinho auxiliar que joga tudo para o ria, né? Olha o verbo gostar. Não existe likearia no inglês. Tá? Então, você precisa do would. I would like. Eu gostaria. I would like to invite you for dinner. Eu gostaria de convidar você para jantar. Ou então, olha só. Please, invite me for the party. Olha lá. Por favor. Invite me for the party. Então, não importa qual seja a frase. Não importa qual seja o verbo. Ou qual seja a palavra. Você precisa contextualizar colocando dentro de uma frase. E aí, você precisa ler essa frase. E aí sim, você vai ter uma ideia muito melhor. Nada de decorar longas listas de vocabulário. Porque isso não vai trazer resultado. Ok? Então, essa é a nossa primeira regra. Sempre estudar com frases. Ok? Rule number one. Always study with phrases. Regra número um. Sempre estude com frases. Ok? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a regra número dois. Essa regra número dois, você vai gostar. Né? Essa regra número dois vai causar um choque aí para vocês. Né? E a regra número dois é essa aqui, galera. Rule number two. Don't study grammar. Dá uma olhadinha. Não estude gramática. Eu aposto que quando eu falo isso, eu causo um choque aí, né? Muitas pessoas. Don't study grammar. E você deve pensar assim, mas peraí, professor. Aí você pegou pesado. Aí não, né, professor? Como assim não estude gramática? Pois bem, como vocês viram, as nossas escolas, elas focam na gramática. E os resultados não mostram resultados. Se você passou a sua vida inteira estudando com livros de gramática, eu pergunto a você. Can you speak English? Você pode falar em inglês? Can you speak English in a fluent way? In a fluent way? De uma forma fluente, né? Então é o seguinte. O que acontece, professor, quando o aluno estuda gramática? Bom, vamos lá. Quando o aluno estuda gramática, galera, acontece o seguinte. Ele deixa de aprender de forma intuitiva, assim como as crianças aprendem, certo? E o lado esquerdo do cérebro, que é o lado lógico, ele não tem condições de pensar naquelas centenas e milhares de regras gramaticais, escolher a regra correta e então utilizar aquela regra. Utilizar aquela regra. Porque em uma conversação, você não tem tempo para pensar. E qual é o problema de estudar essas gramáticas? O problema é que no meio da conversação, você machuca a sua habilidade de fala. Porque você fica pensando e faz com que você tenha uma fala muito, muito, muito prejudicada, certo? Você precisa aprender inglês de uma forma intuitiva e inconsciente, assim como as crianças aprendem. Portanto, a gramática deve sim ser estudada, mas em um contexto completamente diferente. E eu vou mostrar para vocês, acho que na regra 5. Portanto, se você está estudando gramática de inglês e ainda não é fluente, pare imediatamente. Don't study grammar. Doesn't work. Não estude gramática. Não funciona. Stop doing it. Pare de fazer isso. Ok? Vamos lá. Do not hurt your English speaking ability. Não machuque a sua habilidade de fala. Isso nos leva para a regra número 3. Ok? Qual seria a regra número 3? Vamos lá. Listen, listen, listen and listen. Ok? Escute, escute, escute e escute. Ok? E quando eu falo em listening, eu diria o seguinte. Listening is the most important thing about learning a new language. Olha lá. Ouvir é a coisa mais importante sobre aprender um novo idioma. Listening is the most important. E quando eu falo the most important, eu estou dizendo o mais importante. Eu diria que essa é a regra mais importante entre todas as regras. Né? This is the most important rule. Ok? Esta é a regra mais importante. This is the most important. Professor, se eu tiver que levar apenas alguma coisa hoje, de toda essa sua fala, o que você vai pedir para que eu leve? Eu vou pedir para que você leve essa regra. Listen. Ok? Essa é a regra. Você tem que ouvir. Bom, vamos lá. Raciocina comigo. Como as pessoas aprendem os seus respectivos idiomas? Como? Como você aprendeu a falar? Por acaso você teve um livro de gramática? Por acaso você foi para a escola? Por acaso você teve alguma lição para aprender a falar o idioma que você fala hoje? Que é o português? Não. Todos nós aprendemos de uma forma. E de uma forma somente. Ouvindo. Somente ouvindo. Então imagina aí um bebê brasileiro. Vamos lá. Esse bebê nasce de 6 a 12 meses. Ele simplesmente ouve. E você começa a perceber que este bebê, ele começa a compreender. E quando você diz não, ele sabe que não. E quando você pede para que ele pegue alguma coisa, ele facilmente pega aquela coisa e te traz. Ele mostra a você que ele consegue compreender o que você está falando. Mas ele ainda não fala. Não é isso mesmo? Eventualmente, ele começa a falar uma palavrinha. Mami. Daddy. Papai. Mamãe. Water. Água. Alguma coisa do tipo. Com o passar do tempo, ele começa a conectar essas palavrinhas. Ele começa a fazer frases. Que nada mais são do que grupos de palavras. E essas frases vão ficando cada vez mais extensas a partir do momento em que ele começa a compreender mais e mais. Portanto, o processo de aprendizado de um ser humano, não importa a nacionalidade, é o mesmo. Ouvindo consecutivamente, reconhecendo, falando e melhorando com o passar do tempo em busca da fluência. Mas quando você vai hoje para uma escola de inglês, o que acontece? O que eles falam? Bom, nós temos um livro, certo? Ele custa apenas mil reais, ok? E ele é para o primeiro semestre. Ou então, ele vale para o ano inteiro. Mas ano que vem você tem o livro dois, o livro três, o livro quatro, o livro cinco, o livro seis. E no final de cinco, seis anos, você estará completamente fluente. Quando, na verdade, se você é um bebê para o inglês, você ouve e não entende. Você não fala. Você não lê. E você não escreve. Você não pode começar o teu inglês construindo do telhado para o alicerce, ok? Portanto, do not study grammar. Don't study grammar. Listen, listen, listen is the key. Ouvir, ouvir, ouvir é um segredo. Muitas pessoas me falam o seguinte, professor, eu vou ouvir o quê? Posso ouvir qualquer coisa? Sim, pode ouvir qualquer coisa. Mas é importante que você saiba que você precisa ouvir coisas para o seu nível. É mais ou menos assim. Se você pega uma criança de cinco, seis anos que fala português, ou ainda que ela tenha dez anos, e comece a falar com ela sobre política internacional, sobre finanças, sobre o estado atual da nossa política, provavelmente ela não vai compreender muita coisa, não é? Então, é exatamente por isso. Nós temos websites específicos. Nós temos audiobooks, que nada mais são do que livros contados divididos por níveis. Ou seja, nível 1, level 1, level 2, nível 1, 2, 3, 4, 4, 5 e assim sucessivamente, ok? Portanto, tente ouvir alguma coisa. Nível 1, se você está começando. Aquilo ficou fácil demais para você? Nível 2, nível 3, nível 4 e você vai melhorando gradativamente, ok? Portanto, listening, listening, listening. Mas galera, quer ouvir de tudo? Pode ouvir. Muitos alunos dizem assim, professor, eu estou ouvindo e não estou entendendo, isso é normal? É óbvio que é normal. A normal seria o aluno começar a ouvir inglês e entender no primeiro dia. Isso seria completamente anormal, ok? Então, vamos lá. Bom, agora galera, já que esse aí do listening é o mais importante, nós vamos agora para a quarta regra. A quarta regra é a seguinte, deep English learning. E quando o professor fala deep English learning, o professor fala em um profundo aprendizado. Deep English learning through repetition. Deixa eu colocar aqui, deixa o Google vai pegar. Deep English learning through repetition. Olha lá. Ok. Aprendizado profundo de inglês por meio da repetição. Tá? Traduzidinho aí para vocês. Ok. Então, vamos lá. O que você precisa fazer para ter aí um aprendizado? Você precisa aprender de forma profunda. E qual é o problema da nossa metodologia hoje? Digamos aí que você pegue, por exemplo, olha, hoje nós vamos estudar o verbo to be. Por exemplo, o famoso verbo to be, certo? Então, o aluno vai para a escola, o professor passa algum exercício sobre o verbo to be, ele vê o verbo to be, ele tem uma noção de como funciona, mas ele não escuta, ele não ouve, ele não tem como colocar aquilo na prática, e aí ele vê aquilo ano que vem, e depois de novo, e depois de novo. E ele sai aí da escola dizendo, olha, vi o verbo to be durante muito tempo, mas infelizmente não sei o que é. Ou seja, por quê? Porque você não repetiu. Galera, nos Estados Unidos, o americano usa um ditado que é a nova versão inglesa do ditado que nós usamos aqui no Brasil. Olha lá, ó. Practicing makes perfect. A prática leva à perfeição, ok? Lembra que a regra está relacionada a um aprendizado profundo, deep, profundo, através da repetição, certo? Existe um outro também que diz que a prática é a mãe da habilidade, certo? Practicing is the mother of the skill. A prática é a mãe da habilidade. Então, o que você precisa fazer? Você precisa pegar uma lição do verbo to be, e daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como estudar gramática, e precisa brincar com aquilo. Você precisa brincar com o verbo to be de uma forma intensa e profunda. E você só vai passar para uma outra gramática, seja gerúndio, present simple, past tense, quando você estiver confortável no verbo to be, certo? Vou fazer uma frase aqui com o verbo to be. Vamos lá, por exemplo. I am an English teacher. Dá uma olhadinha. Eu disse que eu sou. Aqui eu tenho o verbo ser e estar. Portanto, eu faço frases e repito essa frase. I am an English teacher. Ok? Eu posso mudar a frase. E eu vou repetir essa frase várias vezes. Eu posso trabalhar o I am dizendo que eu sou qualquer coisa. Aqui eu disse que eu sou um professor de inglês. Eu também posso dizer I am Brazilian. De novo. Eu posso brincar com o I am dizendo que eu sou uma boa pessoa. Eu sou uma boa pessoa. E eu vou trabalhar o meu I am de forma repetitiva. Ok? Eu vou dizer que eu sou o cara mais bonito do mundo. Eu sei que não é verdade, né? Vamos lá. I am the most handsome guy in the world. Olha lá. Não importa. Com o meu I am eu posso dizer que eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou qualquer coisa. Ok? Você vai mudar a pessoa e vai continuar brincando. Agora é você está. Ok? Agora eu não sou. Agora eu estou. Por que o verbo to be é o verbo ser e estar? Eu estou o quê? Vamos lá. Eu posso dizer que eu estou. E aí vou colocar um verbo. Por exemplo, o verbo trabalhar. Vou acrescentar o ing, que é o nosso gerúndio, né? É o nosso ndo. E pronto. I am working. Se eu estou trabalhando, eu posso dizer que eu estou bebendo. I'm drinking. Se eu estou bebendo, eu posso dizer que eu estou comendo. I am eating. Se eu estou comendo, eu posso dizer que eu estou viajando. I'm traveling. Se eu estou viajando, eu posso dizer que eu estou dançando, por exemplo. Ficaria... I'm dancing. Olha lá. Aqui eu até abreviei. I'm dancing. E aí eu vou trabalhar. Eu sou, eu estou. Você vai tirar um tempinho e vai começar a brincar. Você é. Você está. Então, você vai olhar para a sua namorada e vai dizer o seguinte. You are beautiful. Certo? E agora o verbo to be. Você é. Você ficou ali. Você é lindo, né? Beautiful, na verdade, nós usamos para as mulheres. You are beautiful. Eu posso dizer que você é brasileiro. You are Brazilian. Eu posso dizer que você é americano. You are American. Eu posso dizer que você é o melhor. You are the best. E assim eu vou trabalhar de uma forma profunda no meu verbo to be. É claro que eu posso trabalhar o verbo to be dizendo que você não é ou você não está. Eu posso fazer perguntas. E eu vou trabalhar repetindo, sempre com frases. Repetindo, 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 repetindo. Por exemplo, dá uma olhadinha. He is my best friend. Eu acabei de dizer que ele é o meu melhor amigo. Posso inverter a frase e perguntar. Is he my best friend? Isso aqui vai muito mais além do que um simples exercício e que uma simples aula. Olha, do verbo to be. Você precisa repetir as suas frases. Inclusive, se você estiver brincando no Google, assim como eu, você pode ouvir. He is my best friend. Is he my best friend? Is he my best friend? Você repara que em cima eu digo he is. E embaixo eu pergunto. Is he? Mas sempre repetindo. Eu vou trabalhar o verbo to be até ficar bom no verbo to be para a próxima aula. Para na próxima aula pegar um outro ponto gramatical e estudar. Sem exercícios gramaticais e sim fazendo frases. Ok? Professor, mas eu tenho muita dificuldade de montar essas frases. Então, eu vou dar uma dica para vocês aqui que eu passo para os meus alunos. Como vocês podem perceber, eu estou no Google. Você vai fazer o seguinte. Você vai trocar aqui para português. E como você sabe falar português, você pode fazer a frase. Por exemplo, eu sou brasileiro. Vamos lá. Ok, agora sim. Eu sou brasileiro. Olha o que aconteceu embaixo. Já apareceu o inglês. Então, você faz o seguinte. Faz a inversão. E aí você sabe como está. I am Brazilian. I am Brazilian. E eu posso responder. Ok? E vou repetir. Ok. Vamos lá, galera. Sobre a repetição. A repetição não é simplesmente nessa parte aí de estruturar as frases. Tá? Você precisa repetir absolutamente tudo. E eu quero falar um pouquinho sobre a fluência. Ok? Então, eu, desde pequeno, sabia que... Desde criancinha, eu sabia que eu precisava repetir para ter uma boa pronúncia, né? Não havia celular. Não havia internet. Havia ali uns discos de vinil. Um pequeno dicionário. E eu ficava ali cantando as músicas. Tentando repetir e tal. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, isso ficou bem claro para mim. Porque no meu primeiro curso de inglês nos Estados Unidos, me disseram. Você precisa repetir cada palavra. Cada frase, no mínimo, dez vezes. E aí eu fui para o trabalho. E eles começaram a perguntar se eu era louco. O americano chegava para mim e dizia assim. Hey, you. Loco, loco, loco. Por quê? Porque eu estava o tempo todo falando sozinho. Tá? Repetindo. Conversei com um professor de inglês chamado George Maccas. Americano. Casado com uma brasileira. Dono de uma loja brasileira. Foi o meu primeiro professor. E ele me disse o seguinte. Faça a seguinte frase. Sometimes I talk to myself to better in conversation. E eu disse para ele. O que isso significa? E ele disse com aquele sotaque americano. Às vezes eu falo comigo mesmo. Para melhorar a minha conversa. A minha conversação. Eu disse para ele o seguinte. Coloque isso no papel para mim. Então ele pegou uma caneta e um papel. E me passou essa regra. Que eu estou apresentando. A regra da repetição. Vamos lá. Sometimes I talk to myself to better my conversation. Olha aí. Às vezes eu falo comigo mesmo para melhorar a minha conversa. Ou conversação. O Google não traduz tudo certinho. Me lembro que saí da loja brasileira. Sete horas da noite. Caminhei até minha casa. Uma distância de cinco minutos caminhando. E repeti essa frase. Até as três da manhã. Eu não conseguia sair do sometimes. Sometimes, sometimes, sometimes. I talk, I talk. Sometimes I talk. To myself, to myself, to myself, to myself. To better, to better, to better. To better, to better, to better. To better, to better. My conversation, my conversation. E, às três horas da manhã, eu era capaz de dizer o seguinte. Sometimes I talk to myself to better my conversation. De uma forma fluente. Mais ou menos assim como estou dizendo para vocês. Bom, olhei no relógio três horas da manhã. Apaguei. Levantei às seis da manhã. Tomei um banho. Peguei o meu carro. E dirigi até uma cidade chamada Duxbury. Trabalhava em um campo de golf chamado Duxbury Golf Club. Chegando lá, os americanos já se aproximaram e começaram. Você, local, local, local. E aí, eu mandei a frase. Hey, sometimes I talk to myself to better my conversation. E eles nunca mais me encheram as paciências. Ficou bem claro que eu precisava trabalhar na minha pronúncia através da repetição. E isso não é só para o inglês. É para qualquer coisa. Ok? Você começa a fazer aquilo de uma forma muito mais tranquila se você repete. Portanto, alunos que creem que tem um professor. E tem uma aulinha por semana. E depositam toda a confiança no seu professor. Na instituição e na metodologia. E não colocam em prática a repetição. Não conseguem sair do lugar. E depois se sentem frustrados. Poxa, eu sou um burro mesmo? O inglês não é para mim? Eu não consigo. Você está fazendo tudo errado. Ok? Bom, falei um pouquinho sobre a repetição. E a repetição trouxe a questão. Essa questão da pronúncia. Porque você tem que repetir tudo o que você faz várias vezes. Você tem 43 músculos na sua face. Esses 43 músculos são responsáveis por produzir som. O problema é que você produz som por toda a sua vida em português. Então você não tem dificuldade. Quando você vai produzir som em inglês. Os seus músculos não obedecem. Porque você tem que coordenar esses músculos. De uma forma completamente diferente. Nós estamos falando de uma outra língua. E o que acontece? Somente através da repetição. Senão você não vai ter fluência. Ok? Isso é muito, muito importante. Bom, beleza. Falando aqui sobre a importância da repetição. Certo? Vou passar aqui para vocês agora. A nossa próxima. Ok? Aqui na verdade é... Vamos lá. How to learn grammar. Como aprender gramática. Ah, professor. Você disse que não era para estudar gramática. Não. Não do jeito que você estuda. Fazendo exercícios gramaticais. Então, professor. Vamos lá. Como que eu aprendo gramática? Ok. Então vamos lá, galera. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Certo? De novo. E vou entrar aqui para que todos vejam. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui, ó. www... Pegou? Espera aí um pouquinho. Ok? .elo.org Ok? E entrou aqui. Pronto. Tá? Vamos lá. www.elo.org Certo? Esse site aqui é desenvolvido por um americano chamado Todd, que se dedica a ensinar inglês, né? Aí para as pessoas do mundo. Inclusive, ele está na Ásia atualmente, né? E ele tem ali, ele fica entre Tailândia, Japão, Coreia do Sul, enfim. Tá? E olha só. Eu quero que vocês passem esse site aqui, tá? E você vem até aqui, ó. Vamos lá. Até Levels. Ok? Levels. E aí está escrito aqui, Beginner to Advanced. Que é do iniciante ao avançado. Você entra, vai ter uma publicidade. E olha só o que vai acontecer. Level 1. Beginner. E aí eu tenho também o nível 2. Level 2. Tenho também o Level 3. Level 4. Ok? E aí 5, 6 e 7. Beleza? Vamos lá. Eu vou colocar aqui no Level 1. Repare que as lições do Level 1, elas obedecem... Olha aqui. A número 1. Um ponto gramatical. O que eu tenho aqui? Be Verb. Então, eu tenho uma lição do verbo to be. Vou dar um clique e vou entrar nessa lição do verbo to be. Eu tenho um vídeo. Ok? Eu tenho todo o script e tenho também dois nativos americanos. Olha ali ó. O Britannic e o Todd. Onde eles vão fazer uma conversação. Olha lá. Então, aqui eu tenho absolutamente tudo. Eu sei que tem bastante pessoas que estão no celular. Eu vou dar um zoom aqui para ficar um pouquinho mais confortável. Ok? Olha lá. Certo? E o que vai acontecer, pessoal? Eu vou dar um clique aqui e vou ouvir dois nativos americanos falando e conversando sobre o verbo to be. Nessa parte da gramática, eu tenho aqui uma explicação completa do que é o verbo to be. Ponto por ponto. Isso aqui pode ser facilmente traduzido. Se eu não entendi, eu copio o colo do Google e ele traduz. E eu tenho também exemplos. E ele é completamente detalhado. E é assim que você vai estudar gramática. Certo? Ouvindo, lendo. No final da lição, eu também tenho um quiz. Com uma pequena provinha. Com cinco perguntinhas. Tá? De múltipla escolha. Tá? Vamos lá para o script. Dá uma olhadinha aqui. O verbo to be. Então, ouça essa conversação. Então, Todd. Onde você é? Eu sou dos EUA. Eu sou de São Francisco. É na Oeste. E o que você faz? Eu sou um professor inglês. Também, eu creio ELO. Então, eu trabalho com ELO muito. Ok. Onde você é? Eu sou 47. Sim, eu sou velho. Não, não é velho. Quem é seu melhor amigo? Meu melhor amigo é Don. Ele é um professor, também. Ele vive na América. E você é marido? Não, eu não estou marido. Eu ainda estou single. Onde é sua mãe? Meu mãe é de California. Ela é de Los Angeles. E o que ela faz? Ela é uma gestão. Ela trabalha em uma roupa. Onde é seu pai? Meu pai é de San Francisco. Ele não é de Los Angeles. Mas, ele conhece minha mãe em Los Angeles. E o que ele faz? Ele é também um gestão. Ele trabalha em uma gestão. Especialmente. Ele é um gestão. Ele é um gestão. Isso. É um trabalho. É um troço agregado. É um pouco pouco. É um pouco mais um troço. E Ami, sobre você? Onde você é? Eu estou do Glasgow, no lado do oficulado da Nova Ieste do Sônia, no do Unido. O que você faz? Eu também sou um ensino. Nice. What do you teach? I teach English. Me too. It's fun, isn't it? It is. It is very fun. Excuse me, can I ask, how old are you? Of course you can ask. I'm 34. Ok. Very young. Very young. Where is your mom from? My mom is also from Glasgow. Ah, nice. What does she do? Well, she's retired now, but she was a nurse. Oh, nice. And is your dad from Glasgow? Yes, he is. What does he do? He's also retired, but he used to be a teacher. Oh, wow. Many teachers. Yes. Looks like it. Well, thanks, Amy. Nice talking to you. You too, Todd. Ok. Bom, como vocês perceberam, né? Você tem dois nativos falando e aí os alunos. Mas, professor, eu não entendo. Bom, galera, se você não entende, o que você faz? Você simplesmente copia absolutamente tudo, certo? Com apenas alguns cliques. Leva até o Google, ok? Cola e você tem toda a tradução. Deixa o professor compartilhar a outra parte aqui. Ok? Olha lá. Você tem toda a conversação traduzida em alguns segundos, alguns cliques. Como vocês podem perceber. Ok? Então, galerinha, é o seguinte. Assim, você estuda gramática, né? Sem se preocupar muito em entender exatamente a complexidade da gramática. Você precisa estudar gramática dentro de um contexto e não fazendo exercícios. Você precisa estudar a gramática ouvindo a própria gramática e também falando, lendo em voz alta. Como você pode perceber, você tem aqui tudo em alguns cliques, certo? Basta ler em português, ler ali em inglês, traduzir o que você não entende e automaticamente você consegue obter um resultado muito, muito bom. Para vocês terem uma ideia, galera, olha só. Na minha época, eu tinha um telefone, eu gostaria muito de frisar isso aqui para vocês. Eu tinha um telefone orelhão na frente da minha casa e tinha também uma moedinha. Que era a moedinha que eu usava para fazer as minhas ligações, né? E eu tinha um primo nos Estados Unidos. E o que acontece? Eu descobri que quando eu ligava para ele, a secretária eletrônica dele atendia. Então, o que eu fiz? Pegava essa moedinha, colocava no orelhão. Na época era a moedinha, a fichinha. Ligava para ele. E, de repente, o telefone lá tocava. E aí vinha uma gravação. A gravação era assim. Thanks for calling Sidney Amaru. I'm not available right now to enter your phone call. But please leave your name, message and your phone number. And I'll get back to you as soon as possible. Ok. Antes do sinalzinho, bati o telefone, a moedinha caía. Eu ligava de novo. Aquele processo da repetição várias vezes. E eu ligava para o meu primo 30 vezes, 40 vezes por dia. Ok? Era a minha aula de inglês. Era o que eu tinha. Os meus pais não tinham condição de pagar uma escola de inglês. E eu tinha uma moedinha e um orelhão. E era a minha aula de inglês diária. E eu fazia aquilo. Quando eu fui para os Estados Unidos, quem me recepcionou? Esse meu primo, que até então eu não conhecia. Chegando no aeroporto. Andei de avião pela primeira vez. Elevador pela primeira vez. Vi o mar na Flórida pela primeira vez. Para mim tudo era novo. E ele me disse o seguinte. E você? Sabe falar alguma coisa em inglês? E eu disse para ele. Não. Andamos alguns quilômetros e eu disse. Não, eu sei falar um negócio em inglês. E ele me disse. O que você sabe falar em inglês? Então, eu disse. Oi, você ligou para o Sidney Amaro. Não estou disponível no momento. Mas, por favor, deixe o número do seu telefone, sua mensagem. Eu te ligo assim que puder. Ele parou o carro e disse assim. Ei, essa é minha secretária eletrônica? E eu disse. Eu tenho estudado com a sua secretária eletrônica um ano. Ok? E eu tinha uma certa fluência para repetir aquilo. Por quê? Porque aplicava essas técnicas de forma inconsciente. Eu ouvia e também repetia. E nem sabia que isso existia. Portanto, se você se tornar um autodidata e colocar essas técnicas, vai dar certo. Ok? Bom, precisar uma outra coisa que aconteceu aqui comigo. Aprendi que a palavrinha, no caso a expressão how much, significava quanto custa. How much significa quanto custa. E eu comecei a utilizar how much. Todos os dias ia na conveniência. Pegava um produto e dizia. How much? How much? E eles me passavam o valor. Eu não entendia. Dava uma nota de 20. Me voltavam o troco. E eu saía. Todo dia. Quando foi um belo dia, o cara me perguntou. Would you like to have a bag? Eu não entendi nada. Ele pegou uma sacolinha e mostrou para mim. Diz assim. Bag. Bag. Automaticamente ficou claro que bag era uma sacola. Ok? E aí, no outro dia, fui comprar a minha batata Ruffles. De novo, gastando todo o meu inglês. Cheguei na conveniência. How much? Quanto? Ele falou. Eu não entendi. Desde então, ele me deu o troco. Eu olhei para a cara dele e disse. Bag, please. Automaticamente, ele pegou uma sacola e me deu uma sacola. Eu saí da conveniência. E fiquei muito, muito, muito encantado. Porque eles conseguiam me compreender. E eu já tinha mais uma palavra no meu vocabulário. Bom, o tempo foi passando. E de tanto perguntar bag, bag, bag. Eu ia em conveniências diferentes, né? Para não ficar muito repetitivo. Uma vez, o cara perguntou para mim. Would you like a plastic bag? E mostrou uma sacola de plástico. Or a paper bag. Ou uma sacola de papel. Claramente, eu entendi. Plastic bag. Paper bag. Porque eu conhecia a palavra paper. Então, eu fiquei mais enjoado ainda. Eu ia na conveniência e exigia o tipo de sacola. How much? Não entendia. Então, para lá. Troco para cá. Bag, please. Eu não falava. Can I have bag, please? E o cara pegava uma sacola de papel. E eu dizia. Plastic bag, please. Sacola de plástico, por favor. E ele gentilmente trocava a sacola. E quando ele me dava uma sacola de plástico. Eu pedia paper bag, please. Ok? E assim, o meu inglês foi melhorando dia após dia. De uma forma completamente autodidata. E com apenas um ano, um ano e pouquinho. Eu era fluente em inglês. Ok? Sem aquela necessidade de estudar gramática. E eu percebi que isso funcionou de uma forma muito rápida. Bom, galera. Agora que vocês sabem como estudar gramática. Deixa eu compartilhar o Google de novo aqui. E mostrar para vocês aqui o site, tá? Se vocês quiserem tomar nota aí. www. Deixa eu colocar aqui. Espera aí só um pouquinho. É um site completamente gratuito. Né? E custa... Você vai gastar a internet. Custa bem menos do que aquele livro. Eles vão te cobrar ali uma fortuna. Que não vai trazer resultado. .elo. Com três L's. .org. Ok? Esse é o website. www.elo.org. Por favor. Tomem nota. Tenha certeza que você coloque triple L. Três L's ali. Ok? Bom, beleza, galerinha. Vamos lá, então. Sem mais delongas aqui. Eu vou passar aqui a próxima regra, né? Essa foi como estudar gramática. Então, olha só. A próxima é Learn Real English Material. Vamos lá. Muito importante essa aqui. Vamos lá. Vou mandar aqui para vocês. Espera aí. Super, hiper, mega importante. Ok? Vamos lá. Learn Real English Material. Eu vou colocar uma preposição. Learn with. Ok? Learn Real English Material. Aprenda com material real de inglês. E quando nós falamos real, não é que é da realeza, não. É um material de verdade. Learn with Real English Material. Professor, o que é um material real de inglês? Bom, galera. Você não pode ficar aprendendo com coisinhas desenvolvidas para que você aprenda inglês. Porque aquelas conversações são falsas. Você precisa aprender com coisas de verdade. Técnicas de tradução de música. Audiobooks. Podcasts. Vídeos. Tanto do YouTube. Filmes da Netflix. Você precisa ouvir e ter contato com isso. Porque é o material real. Vai ser um processo lento. Sim. Eu me lembro que eu fui no cinema a primeira vez e não entendi absolutamente nada. O primeiro filme que eu assisti na minha vida. Fast and Furious. Eu ia, pegava a pipoca, pegava o refrigerante e não entendia nada. Veloz e furioso. Depois, ia, pegava a pipoca, pegava o refrigerante. Eu estava muito mais pelas pessoas, pelo refrigerante, pela pipoca. Pelo prazer de estar em um país de primeiro mundo, em um cinema tão sofisticado quanto aquele. Coisa que eu nunca tive quando criança e estava aprendendo inglês. Lá pelo meu décimo filme, eu já tinha uma compreensão muito legal a respeito do que estava acontecendo. Portanto, se você quer um dia assistir um filme, comece a assistir com filme. Se você quer ouvir uma música, comece a ouvir com música. Infelizmente, a gente não tem tempo aqui para que eu te mostre essas técnicas. Mas existem técnicas autodidatas para que você aprenda. Com filmes, com músicas, enfim, com podcasts, audiobooks, enfim. Portanto, essa regra é rápida. Use material de verdade. Ouça nativos falando. Use fones de ouvido e se dedique. Professor, eu não estou entendendo. Continue. É um processo. Ok? Galera, eu sei que tem gente aí fazendo pergunta. Mas vamos lá. Daqui a pouco a gente abre para as perguntas aí. Porque eu vou falar mais uma aqui. Vamos lá. Próxima regra. Está aqui a regra número sete. Powerful English speaking. Através de listen and answer. O que seria esse listen and answer? Vamos lá. Vamos lá. Espera aí. Professor, vou colocar aqui. Learn English with listen and answer stories. Vamos lá. Aprenda inglês ouvindo e respondendo histórias. Listen and answer. Professor, como assim? Como assim? Ok. Aprenda inglês, no caso, com listen and answer stories. Como assim? Vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse AJ, ele desenvolveu algumas histórias que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. No YouTube. Para vocês terem uma ideia de como esse cara é um gênio. E como a metodologia dele tem feito com que eu consiga resultados muito, muito, muito bom. Não, é muito legal, muito legal. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É o seguinte. Um pouquinho. Olá, galera, que o professor está colocando aqui na ponta da agulha. Deixa eu só pular um comercial aqui, eu já compartilho a tela com vocês. Vamos lá. Compartilhar o material dele aqui, tá, galera? É domínio público, está no YouTube, está aberto para todo mundo. Vamos começar. Na mini-história, eu vou contar uma história estranha, engraçada, estúpida. Normalmente, eu vou perguntar a história, significa que eu vou perguntar muitas perguntas. Ele diz que ele vai contar uma história engraçada, estúpida, uma história boba, e vai fazer perguntas e vai responder as perguntas. A razão pela qual eu faço essas perguntas é para ter muita repetição. Para que a gramática, né, as sentenças gramaticais, elas entrem aí no seu cérebro de uma forma profunda. Então vai ser de novo, de novo, de novo, apenas relaxe. Então, pense a pouco. Relaxe. 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 Listen to the story. Answer the questions quickly. If you need to, you can pause your iPod, pause your computer and answer the questions. Ok, então ele disse Olha, você simplesmente ouve Se você quiser repetir, você repete Se você não quiser, não precisa Você não precisa pensar Simplesmente ouça, porque Ele vai fazer uma afirmação E aí vai fazer uma pergunta em cima da afirmação Automaticamente, o teu cérebro vai entender Que a resposta está ali Eu vou dar um exemplo pra você O João comprou uma casa amarela Quem comprou uma casa amarela? O João Que cor era a casa do João? Amarela O João gosta de cachorros O João gosta de quê? O João gosta de cachorros Claro O João tem cinco cachorros Quantos cachorros tem o João? Cinco cachorros Enfim, ela vai rodar nesse sentido, tá? E ele tem várias assim No YouTube Ok, vamos começar Havia uma linda mulher chamada Sophie Então havia uma linda mulher chamada Sophie Sophie tinha que jogar com o Tiger Woods Jogar golfe com o Tiger Woods Em apenas um mês E aí vem a pergunta Who had to play Tiger Woods? Quem tinha que jogar com o Tiger Woods? In golf in just one month? Quem? Quem? O nome da mulher é Sophie Who had to play Tiger Woods In golf In just one month? Well, Sophie Sophie had to play Tiger Woods In golf In just one month E como você percebeu Ele faz uma afirmação E faz uma pergunta Em cima daquela afirmação Certo? E você simplesmente ouve Ouve, ouve, ouve E as coisas começam a fazer sentido Beleza, galerinha? Então tá aí Pra quem quiser procurar aqui É só digitar no YouTube Mini Story Ok? Deixa o professor colocar aqui Esse é o cara Tá aqui Se você quiser tirar um print aí AJ Effortless English Mini Story Basta digitar Mini Story AJ Basta colocar ali Um A e um J Já tem o nome dele ali AJ Ele tem também O canal no YouTube Certo? Mini Story Vanilla AJ A da Vanilla Exato Eu coloquei a da Vanilla ali Mas preferi pegar essa aqui Mas eu coloquei pra pegar Mas basta colocar o nome dele Colocar Mini Story Já vai aparecer Ali pra vocês Beleza? Então é isso Galerinha Bom, tem aí uma galerinha Eu sei que eu gostaria de ficar A tarde inteira aqui Passando aqui com vocês Mas eu acredito também Que tem pergunta Gostaria de chamar a Kátia aí Antes de fazer alguma pergunta Eu gostaria de chamar Uma aluna minha Que foi aluna minha Hoje é minha colega Professora A Luísa Deixa eu ver se a Luísa tá aí Luísa Can you please turn on your microphone Please? Hello Luísa Are you there? Can I escutar? Yeah Yeah Definitely I can hear you now Alright Okay 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 Bom pessoal Então é o seguinte Sim Luísa Pode falar Luísa Não Pode falar aí Tranquilo Okay Deixa eu te fazer uma perguntinha Algumas perguntinhas aqui em português Por favor Luísa Quantas vezes você Saiu do Brasil? Zero Nenhuma vez Luísa? Não Nenhuma vez Okay Você nunca Você nunca morou fora Okay Muito bom Okay Vamos lá Luísa Conta pra gente aí Como que era rapidinho A sua A sua situação Quando você chegou na escola E E E Quanto tempo de inglês você fez? Então Eu cheguei na Na escola de João Comecei a estudar com o João Em 2018 Eu já Nesse período Eu já tinha feito Quatro anos de inglês Numa outra escola E assim Eu era Totalmente Travada Eu não tinha Assim Desenvoltura Alguma Pra conseguir Conversar Pra conseguir E às vezes Até ler E compreender As coisas Assim Por um Por um Por um déficit Né Que digamos assim Que é Grave Que era o fato Que eu não tinha vontade De estudar inglês Porque nunca me apresentaram O que o inglês podia Significar no meu futuro Que o inglês podia me trazer E nunca me apresentaram Que o inglês não podia Podia ser uma coisa assim Sem ser chata Né Uma coisa legal Uma coisa Que dá pra conciliar Com os meus interesses Que não precisa ser aquela coisa Chata como Gramática o tempo todo Né Ficar só no livro O tempo todo Que pode ter Outras maneiras De se estudar Então assim Eu cheguei totalmente Travada Não falando Eu tinha vergonha De falar E eu não sabia Falar Isso é um fato E Eu estudei assim Dois anos Com o Joe Né E Nossa Nossa Destravou De uma forma Assim Enorme Eu aprendi Muito mais E eu Aprendi A aprender Porque eu não sabia A aprender Então eu vejo assim Que o maior O maior fator Que influenciou Eu ter o inglês Que eu tenho hoje É essa questão De eu aprender A aprender Porque realmente Foi assim Uma coisa que Mudou bastante Ok Luísa Então vamos trocar Uma ideia em inglês Pra você mostrar Esse inglês todo aí Que você tem Vamos lá Nunca saiu do Brasil Nunca saiu do Brasil Ok Vamos lá Luísa So I'm going to Make you A few Questions Ok You just Listen And answer So First of all Please introduce Yourself I just want To know Your first Middle And last Name Please Ok My name is Luísa Costa De Souza Right And tell me How old Are you I'm 14 Years old Alright So Where do you Live Luísa I live In Rondonia Brazil Alright So And Luísa I know You studied With me For I think About two Years A little More I'm not Sure But your English Became so Good And now Seems Like That you Were Doing Some Different Stuff Could You Please Tell Us That What You Were Doing Looks Like You Were Doing High School In United States Right Yeah Exactly I'm Doing It's Like An Extra Credit I'm Doing Six Credits From The American High School And You Know When I Get Everything Done When I Finish High School I Will Have Two Diplomas Two Certificates One From Brazil And One From United States It's Like If I've Done The High School In United States And You Know Everything Is In English The Teachers Are From America And Yeah Yeah Wow That's Wonderful Okay So Tell me A little Bit About Your Like English Routine I Mean If You Could Give A Device For Someone To Start Learning Speak English Really Fast Like You Did What Would You Tell Them I Mean What Is The Most Important Thing To Do About Being Fluent In English What Would Your I Mean I Always Say When People Ask Me That Literally Practice Makes Perfect You Need To Leave With The Language Oh But I Live In A Country Where It's Like Like Just a Few People Speaking English Yeah But Like We Have Internet Like It's Something That Gives You A World Of Possibilities Listen To Sounds Like Watch Movies Watch TV Shows Read Stories Leave With The Language At Least Five Minutes A Day Have English In Your Vocabulary In Your Listening In Your In Your Brain You Need To Have English Daily Wow That's Very Nice Okay So I Won't Hold You Up So Thank You Very Much For Your Participation Right So I'm Very Happy I'm Very Glad Because You Know I Called More Than Ten Students Only You Show Up To Help Me But I'm Very Happy About That Because We Wouldn't Have Time To Talk To Everybody Unfortunately Our Time Is Very Short So Thank You Very Much I Really Appreciate That And Just Let Now I Want To Talk To You After This Right I Think We Need To Talk About Business Okay Thank You Right Thank You Vamos Lá Galera Eu Tinha Um Menininho Aqui Chamado Pedro Que Tem Nove Anos De Dade Mas Eu Acho Que Ele Saiu Que Bom Vamos Lá Então Galerinha É Isso Eu Sei Que Tem Tanta Coisa Que Eu Gostaria De Contar Para Vocês Aqui Thank You Very Much Luiz I Really Appreciate That Bom A Luiz É Apenas Um Exemplo De Vários Outros Tá Depois Vocês Podem Pegar O Meu Contato Com A Kátia Se Vocês Quiserem Participar De Uma Turminha Que